Eugênia tenta aconselhar Helena. Nancy questiona a ausência de Dona Branca. A avó dá uma resposta. Otto faz um jantar na sua casa para agradar a mãe e convida Tânia, Marcelo e Luísa. O personagem Júlio entra na trama. O rapaz é colega de faculdade de Cláudia e vai provocar bastante ciúmes no seu marido, Rudurval. Davi pergunta a Helena se tem alguma novidade na escola, tentando descobrir sobre seu caso com João. Uma surpresa questionável aparece no jantar de Otto. Dona Branca mexe no computador, escondida. Ruth sonha que beija Renato. E Formiga fica sonâmbulo novamente. Mário desmaia na live, jogando quase 12 horas sem parar.